Música Mais um vlog semanal começando Hoje é sexta E são que horas mais? 8 horas 8 horas Já pegou o ônibus pra ir no dentista Que maravilha Lá muito longe Música Acabei de chegar em casa e não fui pra faculdade Eu fui lá no dentista E meu dentista é lá no centro do Rio Tava dando tipo uma aberturazinha aqui E aí Eu pedi pra minha dentista ver E ela colocou aqui Sabe aqueles aparelhozinhos que tem por dentro Da boca? Ela colocou só uns Braguets aqui atrás E aí depois Semana que vem eu vou tirar já Só que tá doendo Um nível Que sei lá Eu tô estressada Tô irritada E eu só queria ficar aqui deitada Assistindo Netflix E eu não sei vocês Mas tem dia que a gente tá assim né Eu já acordei hoje com dor de cabeça E aí Sabe aquele dia que você só quer dormir Quer ficar em casa? Então gente Eu já falei Ah não vou pra lá não Recebidos no vídeo de rotina Eu nem esqueci que eu tô gravando Do vídeo de vlog semanal Gente acabei de receber uma caixinha recheada Da The Beauty Box Vou mostrar pra vocês O que que veio aqui dentro Eu sempre ouço falar dessa marca Da Real Techniques Mas eu nunca testei nenhum produto Tô super animada Olha Tem vários pincelzinhos Tem a nova linha também ó Que é essa aqui Essa nova Marca Face Tea Que eu vi Que lançou Eu acho que lançou semana passada Perfumes Maravilhoso gente O normal dele é muito bom Esse aqui o que? Veio tipo esponjinha de maquiagem Muito obrigada The Beauty Box Muito fofo gente Muitos lápis também Isso aqui da onde? Maybelline Precisei voltar aqui no vlog Porque gente Sério Eu tô abrindo as embalagens né Porque agora aqui A gente já melhorou de humor Olha como a gente é Uma hora pra outra Dei uma dormidinha Assisti o Netflix Um filme Chegou recebidos E aí as pessoas Eu fico um pouquinho mais animada Gente chegou um perfume Da Givenchy E eu amo o perfume Da Givenchy que eu tenho Tipo um dos meus favoritos Da vida Inclusive eu preciso atualizar O vídeo de perfumes favoritos Da vida Porque já mudaram E olha essa embalagem Tipo eu pirei Nessa embalagem O cheiro é super gostoso O nome é Daria Diving Diving Não sei Vou parar de tentar falar O nome de perfume Que eu nunca sei Chegou Lady Million também Maravilhoso Acho que eu já mostrei pra vocês E chegou esse aqui ó Que eu achei a embalagem Mara também É como se fosse um olho Tá vendo? Fica um negócio assim ó Tá vendo? Ótimo Tava mostrando Olha, é como se fosse um olho Achei demais E é isso Vou testar E aí como vocês sabem Se eu gosto eu mostro pra vocês Lá nos meus favoritos Tem um pelo aqui no meio do vlog Tchau 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 Aqui o cartão da máquina E aí fica uma zona aqui na minha bagunça Uma zona na minha bagunça também Uma zona na minha mesa E uma zona aqui também, ó E ontem, como eu não estava tão feliz Assim, eu aproveitei e fui lá no shopping Comprei uma saia Na Zara E eu amei essa saia, ó Da Minnie, e ela tem uns botãozinhos É como se fosse bem uma saia Que estava super na moda, que era Com esses botãozinhos assim Só que ela tem uns detalhezinhos da Minnie, ó E eu amei E é isso, e comprei também um tênis Depois eu mostro pra vocês Será que a gente aproveita que está chateado e compra? Mas depois eu mostro pra vocês Eu quero fazer vídeo de comprinhas de novo Que eu sei que vocês adoram Então estou resolvendo separar cinco itens Pra mostrar pra vocês aqui comprinhas favoritas, sabe? Então é isso Vou gravar aqui vídeo agora Ó, tudo prontinho pra mostrar pra vocês E... É isso Se inscreve aí no canal pra assistir Quase que eu derrubei isso I will be forever young I will be forever young Never get the flu again I'll always be newly in love Earl Grey every morning To the time... Vamos ao shopping Felipe ama um shopping Né amor? Não tem coisa de doce Estamos dando volta no Rio de Janeiro E ficou tudo escuro Estamos dando volta no Rio de Janeiro Né amor? A gente foi na zona sul, estamos na zona red Quem é do Rio de Janeiro sabe que é longe E a gente vai fazer o que agora? Pizzaria Comer Tô começando mais um dia aqui no vlog semanal e tô aqui tomando café Eu fiz uma torrada que ficou tipo super torrada mesmo porque eu esqueci ela enquanto tava fazendo outras coisas E também fiz um café com leite Eu mostrei pra vocês aqui na última coisa de... na última rotina de comida que eu tava viciada em caputino E agora eu tô trocando Ao invés de eu tomar caputino todos os dias Eu tô tomando café com leite e boto canela em cima Fica uma super dica pra você que também é viciada em caputino E minha cara tá horrível né gente? Que de manhã a gente fica assim Acabei de tomar o café, já troquei de roupa, falei vou pra academia Cadê a força de vontade de ir pra academia? Gente eu sou muito preguiçosa, sério Sou muito tipo, não gosto de exercício físico e eu tenho que ficar fazendo né? Porque é importante Não quero Vida real no vlog O que que temos depois do café? Louça Gente essa semana não está muito legal pra fazer vlogs semanais ao final de semana Mas hoje e amanhã vai melhorar, prometo Tô indo agora no médico, são oito e pouca da manhã E aí é isso, tô me maquiando aqui Saindo agora aqui do médico São onze e pouca, não sei se vai dar tempo de eu ir pra faculdade De repente eu dei uma passada lá Porque tem uma reunião e eu não sei Mas olha como é o estacionamento do Rio aqui Música 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 E aí eu estou o que, carregando os vídeos que estavam aqui Acabei de carregar agora Pro computador, pra depois começar a editar já o vídeo Já é quarta-feira Então daqui a pouco já tá acabando E é isso E é isso gente Tá surgindo espinhas no meu rosto Eu vou tirar essa maquiagem Eu vou tirar essa maquiagem logo Eu vou tirar essa maquiagem Tipo, eu recebi ele Eu mostrei pra vocês E eu não sei o que acontece Que minha pele fica cagada no inverno Tipo, dá todas as espinhas possíveis Enfim Corta essa parte Eu tô atrasada Ainda porque eu tenho que sair de casa nove São tipo dez pras nove E eu tenho que sair de casa real às nove Porque passo ônibus nove Então é isso, minha vida E aí eu tô levando o que? Necessaire com produtinhos Aí eu mostro pra vocês Eu vou me arrumar ou no ônibus Ou no metrô Ou não sei Eu tava filmando Eu tava aqui a meia hora falando E eu não tinha apertado o botão de falar Deu tempo de eu me maquiar Porque alguém atrasou Alguém brilhou a minha mãe Vou disappear I've got sunglasses For you to wear Here In the morning Feels gonna wake up next to you Vida real É uma mãe Vida real E tá Gente Já voltei pra casa São mais ou menos onze horas da noite Eu passei o dia inteiro na rua literalmente Acho que eu saí de casa Era mais ou menos isso, né? Que eu falei aqui pra vocês Eu não lembro mais nada E aí eu tô aqui deitada na minha cama E com um pouquinho de Netflix Que a gente não é obrigado a nada E sei lá Eu tô editando E eu vou contar um pouco aqui Do que aconteceu hoje pra vocês Porque eu quase não parei Pra falar com vocês hoje, né? Basicamente assim, gente Eu acordei Tomei café? Brincadeira, não vou fazer isso não Basicamente Eu fui lá na minha dentista E aí eu Lembra Eu não sei se eu mostrei Eu mostrei aqui pra vocês Que na quinta Na sexta passada Eu coloquei um aparelho Fui lá Tirei e coloquei de novo a contenção Quem tem aparelho sabe Que quando você tira o aparelho Coloca a contenção Computador E aí Eu vou começar a fazer Um tratamento de clareamento Eu vou mostrando pra vocês Aos pouquinhos Como é que vai ficar Mas meu dente é super amarelo Porque eu tive várias complicações Enfim Posso fazer um vídeo Depois contando direitinho Pra vocês E depois eu tive que fazer Várias coisas super burocráticas Que é um saco Eu não ia ficar mostrando E Eu fui pra Copacabana Mais tarde Porque eu tinha Uma consulta médica Demorou super E tal Eu fiquei um maior tempão Na rua E aí Teve alguns momentos De comida Porque comida é a melhor coisa que existe E É isso Comi Eu descobri uma Confeiteria maravilhosa Gente sério Quem indicou Foi o meu médico E Se chama The Bakers E é lá em Copacabana Então quem é aqui do Rio Eu indico muito É muito gostoso E é uma confeitaria Inclusive eu trouxe bomba pra casa Pra que que eu trouxe bomba pra casa? Eu não sei Mas tudo bem né Quinta é quase sexta A gente dá uma enganadinha na dieta Nunca deu tchau no dia certo Então eu tava editando o vídeo Percebi que eu não tinha dado tchau Então é isso gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog semanal Eu acho que ficou um pouquinho grande demais Mas vocês me digam o que vocês estão achando do vlog semanal E é isso Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Deixa o seu like pra mim que é super importante E me diga aqui embaixo o que vocês estão achando dos vlogs semanais E até a próxima